E aí minha galera, tamo de volta com vocês galera Estamos aqui de costa pra Grajaú De frente ali pro Lajeado, Porto Franco Vamos descendo aqui na 226 galera Até sair lá na 010 Aí na 010 ali nós vamos pegar pra... Nós vamos pegar pra esquerda galera Ali sentido... Lá na 010 é o Porto Franco Aí lá nós vamos pegar pra esquerda ali Sentido estreito Maranhão A divisa galera Divisa Maranhão Tocantins É ali no estreito Aí nós já estamos quase chegando ali no Posto Santana Ainda tem um trechozinho pra lá ainda A gente já tá vendo as montanhas lá Da serra depois... Depois de lá do Posto Santana galera A gente já tá tão claro... E aí... E aí nós vamos botando Hoje nós vamos dormir ali Vamos ver se a gente dorme ali na Araguaína Tocantins 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 É a 226 BR226 Km 474 É um motoqueirinho ali lá Pra trás Tocantins Tocantins O inscrito Pediu pra mim baixar mais A câmera que ela tava muito alta Aí Aí meu amigo Eu baixei a bicha aqui Parece que fica melhor mesmo Viu A visão é melhor E agora nós vamos descendo ali Pro posto de Santana Galera Posto de Santana É bem aqui embaixo E logo ali na frente É a entrada que vai pro Sítio novo Vai pra Amarante Mas nós vamos passar direto Hoje nós não vamos encostar não Tocantins A próxima Música E tem um quebra-mola sem sinal Aqui no posto Santana Restaurante Santana Bem aqui galera É a ponte do rio Santana Esse rio aqui eu nunca vi ele com água Bem aqui embaixo Está bem aqui a ponte Ponte sobre o rio Santana Ele tem água Não dá pra ver não, mas tem Esse ano Com esse inverno Todo rio tem água Esse ano O inverno está bom demais Aí na placa aqui está indicando Sítio novo Lajeado novo Porto Franco O nosso destino é Lajeado novo Agora o próximo Agora E aí a van que vai lá Para Esperantinópolis Maranhão Imperatriz Esperantinópolis Nós vamos passar direto aqui Nós não vamos para o sítio novo É uma subida Baixa Mais longa Que tem aqui Para cá Pois é galera Valeu aí Mais um videozinho aí Para vocês Aqui da Da nossa viagem Ainda estamos aqui Na BR226 Daqui a pouco Nós estamos Passando ali No Lajeado novo Galera Estão colocando Outra Outro Linhão Aqui De energia Aqui na região Valeu aí Um abraço aí Para todos aí Daqui a pouco A gente volta De novo Com vocês Galera Valeu Um abraço aí Obrigado por assistir.